Eu não sou o Moisés, porém nesse vídeo eu trago pra você os 10 mandamentos das criptomoedas Tudo aquilo que você deve e não deve fazer dentro desse mercado Ficou curioso? Quer saber quais são esses 10 mandamentos? Vem comigo, é logo após a vinheta Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao canal Liga Cripto Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer Meu nome é Bruno e nesse episódio, como eu disse pra vocês na introdução Eu trago os 10 mandamentos sobre as criptomoedas Tudo aquilo que você deve e não deve fazer dentro desse mercado Na minha opinião, logicamente Então galera, eu não sou o Moisés, porém fiz essa brincadeira aqui com vocês Pra realmente trazer 10 coisas importantíssimas dentro desse mercado Então sem mais delongas, vamos a elas Bom galera, eu trouxe aqui em primeiro lugar uma das mais importantes Se não a mais importante, que é justamente não entrar nesse mercado desinformado Eu ainda trouxe aqui essa artezinha que eu postei recentemente lá na nossa comunidade aqui do YouTube Que diz o seguinte Não compre Bitcoin se a única coisa que você sabe sobre ele é o seu preço E isso não quer dizer somente sobre Bitcoin não E sim sobre todas as altcoins também, todas as outras moedas alternativas além do Bitcoin E por que a gente diz isso? Porque é muito importante você fazer uma pesquisa própria sobre aquele ativo Qual é o fundamento daquele ativo, pra que ele serve, qual é a dor que ele resolve Quem são as pessoas que estão por trás desse ativo Por que ele foi criado Então todas essas coisas são muito importantes Pra que você consiga realmente colocar o seu capital e conseguir dormir à noite Pensando que você fez realmente um bom investimento Aqui no canal nós facilitamos muito a sua vida Trazendo diversas análises fundamentalistas e gráficas Relacionadas a diversos projetos diferentes Eu já trouxe aqui diversas análises de projetos de altcoin Falando sobre todos os fundamentos Por que foi criado, quando foi criado, quem é que está por trás Quem é que são os parceiros dessa empresa Se já tem investimento institucional O que essa empresa resolve Então tudo isso a gente traz aqui no canal Pra que você tenha menos trabalho depois Pra conseguir fazer uma outra pesquisa E aí sim decidir se você compraria ou não Esse ativo que a gente apresenta aqui Então principalmente falando de Bitcoin Que logicamente é a mãe de todas as criptomoedas Você pode comprar Bitcoin sem entender nada? Pode, porém não recomendo Eu recomendo que você entenda minimamente Lógico, que seja pelo menos além do só o preço do Bitcoin Que você saiba mais do que apenas o preço E que você realmente consiga entender pra que serve Como é que funcionam as transações Por que ele sobe e desce Como é que funcionam os ciclos Por que o ativo tem toda essa volatilidade Qual é a melhor estratégia pra comprar esse ativo Quem já tá investindo nesse ativo Quais instituições já estão botando dinheiro dentro do Bitcoin Os problemas que ele resolve atualmente Dentro do nosso ecossistema Dentro da nossa sociedade Dentro do nosso plano financeiro atual Então tudo isso é importante que você esteja a par Por exemplo, nós trazemos aqui análises gráficas Fundamentalistas, análises relacionadas a Bitcoin Notícias relacionadas a Bitcoin Então tudo isso é legal você assistir Porque aí você já tem uma base boa sobre esse ativo E vai saber com certeza muito mais do que só o seu preço Em segundo lugar eu trouxe aqui Defina uma estratégia, galera Então o que é isso? Quando você entrar nesse mercado Tudo bem, você entende um pouco mais Você sabe como funciona Mas você precisa selecionar uma estratégia Pra que você consiga comprar o Bitcoin Ou outros ativos De forma interessante De forma que você tenha sucesso De forma que você obtenha lucros E aqui eu trouxe algumas opções de estratégia A primeira delas a mais conhecida Que é a DCA Dollar Cost Average Eu trouxe um vídeo aqui no canal Explicando só essa estratégia Passo a passo Como funciona Como você pode fazer Pra que ela serve Porque ela é tão utilizada Tanto no mercado de criptomoedas Quanto em outros mercados financeiros Mundialmente ela é utilizada todos os dias Então vale a pena você assistir esse vídeo Vou deixar na descrição desse vídeo aqui Então assista quando você terminar esse vídeo Essa pra mim é a melhor estratégia Para comprar criptoativos Depois nós temos aquele Rodler sem compromisso Aquele cara que compra Criptomoedas O Bitcoin em determinado período Bota um dinheiro alto E ele faz de forma sem compromisso Quando eu digo sem compromisso Ele não tá ali olhando todos os dias Não tá vendo a movimentação Não tá ligada a notícia É aquele cara que ele é o Rodler Ele entende o potencial do ativo Ele sabe pra que serve Ele sabe quem são as pessoas Que estão envolvidas E ele só tá interessado em olhar isso aí Daqui 5, daqui 10 anos, daqui 3 anos Então ele é o famoso Rodler Sem compromisso Aquele cara que vai investir no longo prazo E que ele sabe que aquele ativo Tem um potencial muito alto Então ele não vai se preocupar no curto prazo Não vai se preocupar em fazer uma entrada fracionada Não vai se preocupar em comprar e vender Em momentos estratégicos O cara vai comprar E daqui a pouco ele vê Daqui a alguns anos ele entra novamente Pra ver como é que estão as finanças dele Bom, em terceiro lugar aqui Nós temos o apostador O jogador de cassino Pois é, galera O mercado de criptomoedas Ganhou realmente uma visibilidade enorme Mundialmente E existem pessoas que acham Que podem ficar ricas Do dia pra noite Realmente aportando capital Dentro das criptomoedas Principalmente pela alta volatilidade Onde em determinado projeto Se você realmente der uma sorte De entrar muito no começo De um projeto que vai sofrer um pump and dump Que aquele famoso Vai subir, mas depois já despenca de novo Como o real e muitas outras cheat coins Que já surgiram e já meio que desapareceram Você pode sim ficar muito rico com essas cheat coins Porém, a sua chance de perder É muito maior do que a sua chance de ganhar Você é aquele cara apostador É aquele cara que vende quando não tem que vender Compra quando não tem que comprar É aquele cara que fala pra todo mundo Que vai subir Só que ele realmente nem sabe o que ele tá falando Não tá falando baseado em fundamento nenhum Simplesmente da cabeça dele Então esse cara é o verdadeiro apostador É o verdadeiro jogador de cassino É ele preto ou vermelho E agora vai subir ou vai cair? Ih, vai subir Ih, não, agora vai cair Então esse é o cara Jogador de cassino Tem muita gente dentro do mercado Que gosta desse tipo de jogo Entende até como um hobby Essa brincadeira de adivinhar Se vai subir ou vai cair Porém, realmente não é uma estratégia Que eu acho interessante Porém, muita gente utiliza, né galera? Aqui em quarto lugar Eu trouxe pra vocês A estratégia do trader experiente Aquele cara que realmente já tem um conhecimento muito vasto em criptomoedas Em gráficos Está sempre antenado às notícias Entende de padrões gráficos Sabe identificar oportunidades de curto, médio e longo prazo dentro do gráfico Então esse cara provavelmente vai ser a minoria de vocês que está me assistindo Porque realmente demanda um conhecimento muito grande Pra realizar esse tipo de estratégia E logicamente obter ganhos, obter sucesso, né galera? Porque você pode realizar a estratégia do trader experiente Agora você pode realmente não ter resultado nenhum E perder todo o seu dinheiro Pode acontecer Por isso é importante você ter a experiência O nosso número 3 vai muito de encontro ao número 1 Onde eu falei pra vocês Entenderem mais do que só o preço do Bitcoin Entenderem o ativo Então aqui você novamente precisa entender o mercado Pra saber o que aconteceu Por que que em maio a gente estava a 64 mil dólares E agora 2, 3 meses depois estamos praticamente 50% abaixo desse valor Então você que entrou no mercado recentemente Ou entrou até aqui em cima É importante que você entenda sobre o mercado Pra você não se desesperar e vender no prejuízo Entender como é que funciona a volatilidade desse ativo Entender que isso é realmente uma coisa que existe dentro desse ativo Entender os ciclos do Bitcoin Como funciona Por que que ele valoriza em determinado período Como é que funciona cada ciclo Então o Igor e o Rodrigo trazem aqui no canal O Igor especificamente análises fundamentalistas relacionadas ao Bitcoin Explicando muito bem cada ciclo do Bitcoin E o Rodrigo traz a análise gráfica também Explicando todos esses padrões gráficos aqui Que dá pra identificar vários nesse gráfico aqui Que eu estou mostrando pra vocês Então muito interessante que você assista o vídeo deles também aqui no canal Número 4 eu trouxe pra vocês o cuidado com o FOMO Pra quem não conhece essa sigla aqui FOMO é uma sigla muito conhecida dentro do mercado Não só financeiro, tradicional de ações Como também dentro do mercado de criptomoedas FOMO é o Fear of Missing Out Que pra quem não sabe em português significa medo de perder o momento Medo de perder a oportunidade E como funciona? A gente está tendo aqui uma alta do Bitcoin O cara falou Porra, não vou comprar 10 mil porque eu acho que vai chegar a 8 Aí não comprou Aí o Bitcoin subiu pra 14 Não vou comprar 14 porque vai cair pra 8 Não comprou Aí o Bitcoin bateu 20 Aí o cara comprou Aí o Bitcoin você veio e despencou Por quê? Porque ele ficou Caraca, o Bitcoin já está a 20 Não comprei ainda Vou perder o momento E aí esse cara tem o famoso FOMO Que é justamente Pô, eu não posso ficar de fora dessa subida do Bitcoin O Bitcoin está subindo desenfreado Eu não posso ficar de fora E aí ele vai e compra na alta E o Bitcoin vai e despenca E ele perde o dinheiro dele Porque ele realmente foi afobado ao mercado Então por isso que é interessante você realizar entradas fracionadas E aí você não sofre com esse tipo de problema de FOMO Porque realmente você está sempre comprando um pouquinho fracionadamente Eu explico pra vocês a estratégia DCA Aqui o vídeo está na descrição desse vídeo aqui É importante que você assista se você tem dinheiro dentro desse mercado Ou se você pretende entrar pra esse mercado Em quinto lugar eu trouxe pra vocês aqui Obviamente cuidado com a mídia Eu já trouxe aqui uma fotinha do Bitcoin Com a bandeira da China atrás Justamente fazendo aí uma conexão com a China Por quê? A China já baniu o Bitcoin não sei quantas vezes no país Baniu agora a mineração de Bitcoin Existem diversos governos tentando ir contra o Bitcoin Falando mal do Bitcoin Durante toda a história de 12 anos do Bitcoin Muita gente falou mal Muita gente falou que era bolha Muita gente falou que era especulação Que era um mercado que não servia pra nada Que era um ativo sem lastro nenhum Que era uma coisa que era justamente uma moedinha digital E que não tinha fundamento nenhum Essas pessoas hoje em dia estão queimando as suas línguas E o Bitcoin só segue crescendo Então cuidado com a mídia Ao ver uma notícia China baniu o Bitcoin Ai meu Deus, vou vender tudo Porque a China é um dos maiores países do mundo O Bitcoin vai acabar Calma Muitas notícias vão vir à mídia com esse tipo de manchete Porém não se desespere Isso já é uma coisa que há 12 anos acontece dentro do Bitcoin E não me surpreenderia se mês que vem sair de novo Bitcoin pode acabar Bitcoin vai ter seu fim Bitcoin vai ser banido do país tal Quando o Bitcoin é banido de um país Outro país abre as portas pro Bitcoin Quando a mineração na China foi banida lá Os mineradores da China já foram pra Miami Já foram pro Texas Já foram pra Canadá Já foram pro Cazaquistão Então outros países ganham com esse banimento Então vai ter sempre gente interessada no Bitcoin Por entender que ele é um ativo muito importante Pra nossa economia Por ser uma reserva de valor Muito comparada também ao ouro Por ser escasso Por ser um ativo deflacionário Que ao longo do tempo A sua oferta vai diminuir E a sua demanda Por pessoas que querem comprar o ativo E ter Bitcoin dentro do seu portfólio Vai só aumentar Em sexto lugar Eu trouxe pra vocês Cuidado com as trades Pelo amor de Deus A gente tem aqui no canal Um vídeo perfeito do Rodrigo Um tutorial sobre a PrimeXBT Que é uma corretora Onde você pode fazer A alavancagem do seu capital Porém muito cuidado Se atentem muito Quando realizar esse tipo de operação Eu sei que muita gente gosta De operar mercados futuros Também dentro da Binance Dentro da Bybit Então muito cuidado Quando vocês operarem esse mercado Porque numa desatenção de vocês Numa falta de determinar um stop loss Vocês podem perder toda a carteira de vocês Então só invista aquilo Que você pode colocar em risco Invista um capital Que você pode alavancar Que caso você leia O padrão gráfico incorretamente Você perder aquele capital Não vai mudar completamente A sua vida Então pega aí cara Sei lá Se você tem um Bitcoin Pega 0,1 E faz essas trades Lógico Não bota 0,1 Na mesma trade Mas vai fazendo aqui 0,002 Numa trade Aí pega outra fração 0,03 Bota na outra trade E aí assim você vai Tentando alavancar esse capital Mas por favor Muito cuidado Já vi muita gente aí Quebrando a cara realmente Com esse tipo de trade Porém Se você é um trader experiente E sabe como funciona esse mercado É uma opção para você Alavancar o seu capital Mas se você não é esse cara Se você não entende de trade Se você não entende De nada do que eu estou falando aqui Esse mercado de alavancagem Logicamente Não é para você Então até mesmo Em trades Spot Que é ali você Comprar Bitcoin A 55 Vender a 56 Esperar ele cair para 55 É muito mais seguro Você realizar esse tipo de trade Do que você realizar Esse tipo de trade Alavancado Então se você quer começar A vida de trade Começa dessa forma Começa tradando Spot Você tem mil cardanos Quer vender cardano A 1,40 Vende a 1,40 Se bater 1,35 Você recompra Um exemplo aqui Sem passar sinal nenhum Só um exemplo Se você quer começar Essa vida de trade Começa tradando spot Depois vai realmente Para o mercado mais alavancado Chegamos ao número 7 Para falar de um assunto Tem muita gente que gosta Até sabendo quando é pirâmide O cara gosta Não, porque é pirâmide Eu sei Mas eu vou entrar no começo Porque quem começa lá no começo Ganha dinheiro Cara, não recomendo Existem hoje Muitas cheat coins Que são literalmente pirâmides Onde as pessoas que criam A criptomoeda Elas detêm grande parte Desses ativos E não pensem que Ah, mas tem sistema Antibaleia Porque o cara só tem Esse tanto na carteira dele Cara, o que impede ele De criar várias carteiras diferentes Com vários códigos diferentes Botar vários laranjas Para deter essas criptomoedas Para ele E aí lançar o projeto Para vocês Nada impede Ele pode ter 20 carteiras diferentes Com o mesmo valor De criptomoedas E se ele decidir Em algum momento Vender essas 20 carteiras Ele vai trazer o mesmo volume Para o mercado Que se ele só tivesse As mesmas criptomoedas Em uma carteira só Então muito cuidado Com esses pump and dumps Se você ver muita gente Fazendo propaganda De criptomoedas Nos comentários de vídeo Muita gente falando Em Twitter De criptomoedas Que não está nem listada No CoinMarketCap Muito cuidado, tá? Porque essas criptomoedas Podem ser sim Potenciais Podem ter pessoas sérias Pode realmente Ter uma valorização Porém Se tem muita gente Falando sobre E a moeda Não tem nada De muito especial Muito provavelmente São pessoas que investiram No projeto Porque acham Que vão ficar milionárias E aí querem agora Vender essa ideia Para outras pessoas Para que elas possam vender Quando essas pessoas comprarem Então muito cuidado Só invista em projetos Que você realmente Conheça quem está por trás Conheça as pessoas Que estão investindo E que tenha realmente Fundamentos lógicos Para aquele projeto Realmente um dia dar certo Então muito cuidado Com essas pirâmides Os famosos aí Pump and dumps Dentro das cheat coins E número 8 Trouxe para vocês Uma coisa que eu já falo Aqui algumas vezes No canal Que é você não recomendar Nada para ninguém Não recomende Um mercado de criptomoedas Para ninguém Você quer falar Para alguém Que você está investindo Em criptomoedas Fala Mas olha assim Fala Cara Eu estou investindo Nesse mercado Estou tendo ganhos Interessantes Porém cara É um mercado Muito arriscado Mostra os vídeos Aqui do canal E não tenta Induzir o cara A investir Não investe Que você vai ganhar dinheiro Não garanta nada Para ninguém Porque cada um Tem um perfil diferente Eu conheço pessoas Próximas a mim Quando o mercado Foi lá 3 mil Períodos de bear market O cara que entrou Em 2018 O cara não estava Entendendo o que estava acontecendo Para ele O Bitcoin tinha acabado O cara que não entende Sobre o mercado O cara que entrou Porque você falou Ele não vai entrar Pesquisar Ver como é que é Ver se realmente vale a pena Ele confia em você Vai botar o dinheiro dele E se der ruim Se ele perder dinheiro Ele depois vai vir te cobrar Vai falar Pô mas tu falou lá Que o negócio era bom Que tu estava ganhando dinheiro Pô botei mó dinheiro lá E agora O Bitcoin está a 3 mil dólares O que aconteceu? Ele vai vir te cobrar Para uma explicação sua Para você explicar para ele O que aconteceu E realmente essa função Não é sua Você não tem que explicar Nada para ninguém Você detém o seu capital Você é dono das suas ações Você tem os seus méritos Se você ganhar Se você perder Porém as pessoas são diferentes Então muito cuidado Quando falar desse mercado Para alguém Porque essa pessoa Pode não ter a mesma mentalidade Sobre Bitcoin E sobre criptoativos Que você tem E em número 9 Eu trago para vocês Um bordão aqui Do nosso querido Rodrigo Que ele utiliza aqui Muitas vezes no canal Quando faz análises gráficas Que realmente galera Se você quer seguir Uma análise Que ele identificou Se você quer seguir Um projeto Que eu analisei aqui no canal Se você realmente entendeu Que isso tem potencial De valorização Você bota o seu dinheiro Porém aqui galera A gente está somente Te dando informações Educação financeira Só isso Eu não sou seu consultor financeiro Eu nem posso ser consultor financeiro Então nada do que eu falar aqui É um conselho financeiro Nem eu Nem Mário Nem Rodrigo Nem Igor Tudo aqui que a gente dá Para vocês dentro do canal É informação E você faz o que você quiser Com essa informação Se você decidir investir E ganhar dinheiro Com essa informação Legal Mérito seu Parabéns Se você decidir investir Com essa informação E perder dinheiro Legal também Mérito seu também Existe dentro do mercado A gente sabe Que ninguém é 100% assertivo Então se você decidir Realizar alguma entrada Baseada em alguma informação Que a gente passa aqui Dentro do canal Mérito é totalmente seu Vista suas calças De gente grande E faça suas próprias pesquisas Suas próprias trades Os seus próprios movimentos Com o seu dinheiro Em número 10 Para a gente encerrar Esse vídeo com chave de ouro Eu tenho certeza Que você agora Já está mais esperto Relacionado a esse mercado Se você é um iniciante E está me assistindo agora Eu tenho certeza Que você vai botar Pelo menos algum Desses mandamentos Que eu falei para vocês aqui Em prática E principalmente Esse último aqui Que é você se proteger Dentro desse mercado Galera Eu deixei a imagem Da Binance aqui Que é para você realmente Comprar em corretores Que são conhecidas Se você quer comprar Um criptoativo Se você quer comprar Bitcoin, Ethereum, Cardano Compre dentro da Binance A Binance é a maior Corretora de criptoativos Do mundo Maior número de usuários Tem um poder gigantesco Dentro do mercado E com o nosso link Aqui na descrição De criação de conta Na Binance Você ainda recebe Desconto nas taxas De todas as transações Que você fizer Dentro da corretora Para o resto da vida Então vale muito a pena É a corretora mais segura Para se comprar Criptomoedas Hoje em dia E logicamente Quando se compra Criptomoedas Mesmo que a Binance Seja muito segura É interessante Que você tenha Sua própria carteira Porque é aquele Velho bordão Não é a sua carteira Não é os seus bitcoins A Binance Não é a sua carteira De criptomoedas A Binance é a exchange Onde você vai comprar E vender Só isso Para armazenar Suas criptomoedas Eu recomendo Que você armazene Em uma carteira Decentralizada Uma carteira fria No caso aqui Nós temos aqui Uma hard wallet No caso A Trezor Tá galera Inclusive aqui Na descrição Desse vídeo Tem um link Onde você pode Comprar a sua Trezor Com 10% de desconto Com o código Da Liga Cripto É só você clicar Nesse link E comprar Um código Que a gente conseguiu Especial Para vocês Descontaço Então compre A sua Trezor Se você tem Um capital Logicamente relevante Pô esse capital Que eu não posso Perder de jeito nenhum Porque se eu perder Esse capital Vai mudar minha vida Eu não posso Correr o risco Da Binance Quebrar Eu não posso Correr o risco De ser hackeado Eu preciso Armazenar isso aqui No lugar mais seguro Que existe Pronto Compre uma Trezor Armazena lá Seu capital Vai estar seguro Você não vai perder Esse capital Então hoje É o melhor lugar Para você armazenar O seu dinheiro Sem ter preocupações Na hora de dormir Conseguir dormir tranquilo Sabendo que Todo o seu dinheiro Está dentro De uma Trezor Está devidamente seguro E eu vou ficando por aqui Esse foi mais um episódio Da Liga Cripto Espero que você tenha gostado Dos 10 mandamentos Das criptomoedas Que eu trouxe para você Tudo aquilo que você deve E não deve fazer Dentro desse mercado Se faltou algum mandamento Que você acha muito importante Comenta aqui embaixo Qual mandamento é esse Que eu vou te responder Nos comentários No mais Deixe o like nesse vídeo Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho de notificações Para ficar por dentro De todos os vídeos Que a gente posta aqui no canal Lembrando que tem vídeo novo Todos os dias E no mais galera Eu vejo vocês No próximo episódio E no próximo episódio E no próximo episódio E no próximo episódio